Vamos lá Brasil, nós somos mais você! E Felipovski vai chutar! Não, não é possível, parece que a bola está indo! Fargou pra eles, vai te catar! Não, eu não acredito! Eu acho que nós vamos ganhar desse timinho, Leandro Rovski! Vamos, vamos continuar, ainda tem muito jogo pra rolar! Eu acho que você não ser de Suíça não tem sotaque! É que eu não sei fazer sotaque! Ah, olha só! Daqui dá pra ver direitinho o estádio onde vai ter o jogo do Brasil! Ah, que legal! Eu tive uma ótima ideia de vir vender as minhas balinhas nesse viaduto! Tenho certeza que aqui vai ter muitos carros pra comprar minhas balinhas! Tá chegando o meu primeiro cliente! Sai da frente, menina! Você tá ficando maluca? Você quer morrer atropelada? Eu, hein? Ah, desculpa, tia! Desculpa! Puxa vida! Quase que esse carro me atropelou! Ah, tudo bem! A partir de agora eu vou ter mais cuidado! Ah, olha só! Tá vindo outro carro! Eu vou tentar vender! Tio, espera, por favor! Ah, eu já vi que não vai ser tão fácil assim! Tá vindo mais um! Dessa vez eu vou conseguir! Oi, boa tarde! Boa tarde, mocinha! Você sabia que está causando o maior congestionamento aqui no trânsito? Todo mundo quer assistir um jogo de futebol, hora bolas! Ah, desculpa, tio! Não foi essa a minha intenção! É que eu tô vendendo minhas balinhas pra ajudar a comprar comida e pra comprar umas roupas novas! Ah, você está vendendo doces? É, Maria Joaquina, você quer algum doce? Ah, eu quero, papai! Deixa eu dar uma olhadinha aqui! Tudo bem, filha! Pode escolher quantos você quiser! Porque nós temos muito dinheiro! Ai, papai, sabe o que que é? Acabei de mudar de ideia! Olha só pra essa garota! Toda suja! Você acha que eu vou comer esses doces sujos, papai? É melhor a gente ir embora! É, você tem razão, filha! Eu acho melhor você não comer essas porcarias, não! É, até porque você pode ter um desarranjo intestinal! Exatamente, pai, olha só! Ai, nossa! Essas balas tudo mal embaladas! Esse chocolate deve estar com o maior cheiro de podre! É verdade, filha! Vamos embora, vamos! Não, moça! Meus doces são fresquinhos! Eu compro tudo embalado! Você tá enganada! Ah, é, queridinha? Até parece! Mas eu não quero, não! Fica com essas balas aí pra você, tá bom? Ai, você me derrubou! Por que você fez isso? Você machucou meu pé! Vamos, vamos, Maria Joaquina! Foi sem querer! Eu nem te vi na minha frente, acredita? Ah, é claro! Eu vi tudo! Filha, ela tropeçou! Vamos, você precisa lavar as mãos, viu? Porque tua mão deve estar contaminada agora! Boja vida! Machucou muito minha perna! Eu não consigo nem me levantar! Ai, minha perna! Menina, você precisa de ajuda? Aconteceu alguma coisa com você? Ai! Meu Deus, mas você está sangrando! Você caiu? Não, tia! Foi empurrada! Uma menina muito folgada que veio aqui de carro me empurrou sem motivo nenhum! Ai, meu Deus, mas que absurdo! Ai, olha, pera só um minutinho! Eu tenho uma coisinha aqui que eu acho que vai resolver o seu problema! Olha, pronto! Aqui está! É uma pomadinha, sabe? Essa pomada é ótima! Eu vou passar aqui no teu machucado e eu tenho certeza que você vai se sentir bem melhor! Ah, muito obrigada, senhora! É muito gentil! Hum, peraí, peraí! Deixa eu passar aqui mais um pouquinho! Nossa, mas ficou feio mesmo, hein? Prontinho! Agora você vai se sentir bem melhor! Não te dou nem cinco minutinhos! Fica tranquila, querida! Ué, mas não é que esse remedinho é bom mesmo? Já parou de doer! Eu falei pra você? Essa pomadinha aqui é tiriqueda! Nossa, muito obrigada! Eu não estou sentindo mais dor nenhuma! Agora eu posso voltar ao trabalho e vender minhas balinhas! Ai, que bom! Eu fico muito feliz em poder te ajudar, tá bom? Tá bom! Agora deixa eu ir que eu estou atrasada pra assistir o jogo! Ah, não, peraí! Deixa eu te fazer uma pergunta! O que você está fazendo aqui sozinha vendendo essas balas, hein? Cadê a sua mãe ou o seu pai? Ah, tia! Eu preciso vender essas balinhas pra comprar comida! Eu moro na rua sozinha! Não tenho nem mãe nem pai! Meu Deus, pobrezinha! Olha, garotinha, eu não te aconselho a ficar aqui em cima do viaduto vendendo essas balas! É muito perigoso! Você pode acabar sendo atropelada! Por que você não desce lá embaixo e vende lá, então? É muito mais seguro! Ah, não, tia! É que eu tive a ideia de vender aqui em cima por causa do jogo da copa! Porque aqui é bem pertinho do estágio! Ai, eu sei! Mas é perigoso! Olha, eu tive uma ideia! Pra te ajudar, eu vou comprar todas as suas balinhas, tá bom? Assim você não precisa ficar aqui em cima vendendo! Eu não acredito que você vai fazer isso por mim! Nossa, a senhora deve ser muito rica! Não, eu não sou rica não! Eu sou uma médica, mas eu ainda não estou milionária! Mas o dinheiro suficiente pra comprar as suas balas eu tenho, tá bom? Muito obrigada, muito obrigada! Eu não acredito, eu estou muito feliz! Ai, que bom que você ficou feliz! Olha, eu tive uma ideia melhor! Alguma vez na sua vida você já assistiu algum jogo de futebol? Imagina, tia! Eu nunca assisti um jogo de futebol nem pela televisão! Então, o que você acha de você vir comigo, hein? Vamos assistir o jogo, vamos! Eu estou te convidando! Não! É sério isso que você está falando? É claro que é sério! Afinal de contas, acho que é melhor a gente ir logo! Eu estou fazendo o maior trânsito aqui no meio do viaduto! Vamos, vamos! E qual que é o seu nome, hein? Não posso saber? Meu nome é Vivi! Vamos, Vivi! Vamos assistir ao jogo do Brasil! Nossa, que legal! Eu não estou nem acreditando! Vem, Vivi, vem! Eu acho que já está começando o jogo! Eu estou muito emocionada! Eu nunca assisti uma partida de futebol, muito menos em um estádio de verdade! Ai, eu tenho certeza que você vai gostar! Olha só, entra aqui para você ver! É muito lindo! Uau! Que coisa mais linda! Parece que eu estou sonhando! Ai, ainda não começou! Mas já vai começar! Olha só, que bancada está começando a encher! É verdade! Nossa, tia! Muito obrigada! Você está realizando o meu sonho! Imagina, Vivi! Imagina! Foi um prazer conhecer você e poder realizar esse sonho! Uhul! Brasil! Vai, Brasil! Vai, Brasil! E vai começar o segundo jogo do Brasil aqui na Copa do Mundo 2022! É muita emoção aqui na telinha do Roblox para vocês! Uau! Eu não estou nem acreditando que eu estou vendo o jogo da Seleção Brasileira! Olha, Vivi! Para te falar a verdade, nem eu, viu? Nem eu! É um sonho também que eu estou realizando e eu estou amando! 20 minutos depois... Esse juiz está roubando! Ai, eu não acredito! O Brasil está perdendo! Mas eu tenho certeza que ele vai virar esse jogo! Ai, meu Deus! É verdade! Calma, Vivi! Calma! Ainda tem muito jogo pela frente! Está apenas começando! E nós vamos torcer para que dê tudo certo e que o Brasil ganhe logo esse jogo! Ah, não! Foi escanteio! E agora é um lance muito perigoso! É escanteio para o time da Suíça! Vamos lá, Brasil! Nós somos mais você! E Felipovski vai chutar! Não, não é possível! Parece que a bola está indo! Foi gol para eles! Ah, vai te catar! Não, eu não acredito! Acabamos de levar mais um gol! Pessoal, vamos prestar mais atenção aqui na grande hora! Vamos! Haha! Eu achar que nós vai ganhar desse timinho, Leandro Robski! Haha! Achar não, meu amigo! Nós vamos ganhar! Hahaha! Com certeza! Vamos, vamos continuar! Ainda tem muito jogo para rolar! Eu acho que você não ser de Suíça não tem sotaque! É que eu não sei fazer sotaque! Infelizmente, o resultado desse jogo não é favorável para o Brasil! 2x1 para a Suíça! Ai, tia! Você viu só! O Brasil sofreu o pênalti! Pensa, Leandro Robski! Vai chutar a bola aí! É bom! A ele não conseguiu catar! Ai, não! Não acredito! Tá vendo só, Vivi? O Brasil tá perdendo de 3x1! Ah, eu tô vendo, tia! Eu acho que eu não tô dando sorte! Ai, não, não! Não tem nada a ver com você, não, querida! Tia, eu posso ir no banheiro rapidinho? Ah, querida, pode! Mas olha, perguntou onde é o banheiro para aquele guarda-lí! E vai rapidinho e volta, tá bom? Vou ficar aqui te esperando! Ah, tá bom! Fica tranquila! Eu sei me virar sozinha! Já volto! Nossa, esse estádio aqui tá até parecendo a escola de Brookhaven! Oh, 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 mocinha! O que você quer? É que eu quero muito ir no banheiro! O senhor pode me dizer onde fica? Ah, sim, sim! É só você subir aquela escadaria, aí do lado do campo de futebol você vira à direita, tudo bem? Ah, muito obrigada! Subir as escadarias do lado do campo de futebol à direita! Ah, deve ser aqui! Só pode! Puxa, por que será que aquele moço tá triste? Será que é porque o Brasil tá perdendo? Moço, com licença, por que você tá tão triste assim? Ah, oi, mocinha! Ah, eu não sei se você tá vendo o jogo, mas o meu time tá perdendo de 3 a 1! Tô vendo sim! Mas a minha tia falou que não é pra gente ficar triste, porque tem muito jogo ainda pela frente! Ah, eu sei! Mas, sabe, eu não posso fazer nada pra ajudar meu time! Eu tenho certeza que eu poderia tentar reverter essa situação, mas o meu pé tá machucado, eu machuquei no último jogo! Ah, poxa vida, deve tá doendo bastante, né? Eu sei muito bem como é isso! Eu também me machuquei hoje de manhã antes de começar o jogo! Ei, espera um momentinho! Eu acho que eu conheço uma pessoa que pode te ajudar! Não, não, mocinha! Pode deixar pra lá! Eu tenho os melhores médicos do mundo, sabe? Só que eles falaram pra mim que eu preciso fazer repouso e que não tem jeito! Ah, tudo bem! Mas não custa nada tentar! Espera um pouquinho aí que eu já volto! Ah, tá bom então! Eu vou ficar aqui te esperando! Combinado! Eu já volto, hein? Ah, eu não acredito! Esse juiz tá roubando! Só pode! Tia, eu preciso falar com você! Ainda bem que você chegou, Vivi! Você já fez o xixi que você queria? Ah, não! Você acredita que eu acabei esquecendo? Ué! Como assim esquecendo? Você não foi lá fazer xixi? Sabe o que aconteceu? É que eu vi um rapaz muito triste sentado! Aí eu fui perguntar o que ele tinha! Hum, sei! Entendi! Mas e aí? Por que você voltou sem ir no banheiro? Porque ele disse que ele tava com o pé machucado! Aí eu tive uma grande ideia! Ai, Vivi! Só você! E posso saber qual que é a grande ideia que você teve? É que eu lembrei daquele remédio que você passou no meu machucado hoje de manhã! E eu fiquei boa rapidinho! Será que você não pode passar um pouco na perna dele? Eu tenho certeza que ele vai ficar bem! Nossa, Vivi! Que bom saber que você é muito bondosa também e que gosta de ajudar o próximo! É claro, é claro! A gente pode ir lá tentar pelo menos, né? Vamos! Eu tenho um remédio aqui comigo! Ainda bem que eu sempre ando com ele no bolso, né? Vamos! Vem! Me mostra onde ele tá! Vem, tia! Eu te levo lá! É por aqui! Olha! É aquele moço que tá ali sentado! Mas, meu Deus! Esse aí é o Neymar! O quê? O Neymar? Que joga no Brasil? Sim, Vivi! Sim! Ah! Oi, mocinha! E aí? Você já trouxe o socorro? Trouxe sim! É o remedinho da minha amiga! Olha! Essa pomada faz milagre, sabia? A sua amiguinha é muito legal, viu? Eu falei pra ela que não tem jeito, mas tudo bem! Olha! Deixa pra lá, Neymar! É apenas uma pomadinha de família! Eu acredito que não vai adiantar pra você ter o machucado, não! Vivi, minha filha, esse é o Neymar! Ah, não! Mas... É o meu mais famoso! Já que vocês vieram, foram tão simpáticas, não custa nada! Pode passar, vai! Tem certeza! É apenas uma pomada de família! Eu acho que não vai adiantar pro teu caso, Neymar! Ah, eu acho que é melhor a gente não contrariar essa baixinha, viu? Pelo jeito, ela é bastante determinada! Vamos lá, não custa nada! É verdade, tia! E essa sua pomada é muito boa! Melhor a gente tentar! Ah, tudo bem então! Deixa eu passar aqui! Com licença, Neymar! Ah, toda, toda! É pronto, prontinho! Eu espero que te ajude e que saira logo essa tua perna! Ah, peraí! Parece que tá formigando a minha perna! Que estranho! É isso mesmo! Eu aposto que é o efeito do remédio! Ah, mas eu não conseguia nem colocar o meu pé direito no chão, ó! Consigo sentar! Ai, meu Deus! Não acredito! Nossa! Mas, gente! O que é que tem dentro dessa pomada? Porque eu tô conseguindo até... Tá vendo só? Eu sabia! Deu certo! Deu certo! Parece até um milagre! Eu falei pra você que essa pomadinha era milagrosa! Gente, muito obrigado! Olha só, eu vou falar com vocês depois que acabar o jogo! Mas agora eu preciso falar com o meu treinador! Eu estou pronto pra jogar! Com licença! Ah, claro, Neymar! Claro! Ai, eu não acredito, Vivi! O Neymar passou a minha pomada! E graças a Deus que deu certo e ele melhorou! Agora vamos, Vivi! Tem muito jogo ainda pela frente! A gente precisa terminar de assistir! Hahaha! Eu nem acredito! Olha só, olha só! Eu estou bonzinho! Eu estou curado! Ai, que maravilha, senhor Neymar! Boa sorte! Vem, tia! Ele veio correndo pra cá! Eu acho que daqui dá pra gente ver o jogo melhor! Eu estou indo! Bom, onde é que vocês pensam que vão? Ah, o quê? Oh, segurança, por favor! Pode deixar elas passar! Elas estão comigo! Venham, venham, amigas! Venham! Ah, claro! Está vendo, segurança? Ele falou que a gente pode passar! Com licença, por favor! É verdade! E para com essa cara feia! Não, eu não acredito! Já não chega o Brasil e está perdendo! Agora eu tenho um jogador a menos! Eu acho que nós vamos perder esse segundo jogo! Haha! Professor, professor! Ah, o quê? Neymar, mas é isso mesmo! Você veio correndo de lá? Mas e o seu pé? O que aconteceu com ele? Haha! Professor, eu nem te conto! Eu passei um medicamento milagroso e agora eu estou muito bem! Olha só! Eu estou novinho em folha! Nem parece que aconteceu nada! Eu estou pronto pra entrar em campo! Ah, mas isso é ótimo! Olha, um dos nossos jogadores acabou de se machucar! Vai lá então, Neymar! Neymar, vai lá por favor! Vai menino, tenta dar o seu melhor! Certo, professor! Pode deixar comigo! Que legal! Ele vai entrar! Haha! Olha lá, Vivi! Tá vendo só? Agora eu tenho certeza que o Brasil vai ganhar! O Neymar entrou em campo! Vai dar tudo certo! É isso mesmo, tia! Vocês viram, meninas? Vocês viram? O Neymar agora está bem! Vamos lá! Espero que ele, o Richard, o sonho e a turma toda consigam reverter essa situação! Eu tenho certeza que eles vão ganhar agora! Ei, mas peraí, o que vocês estão fazendo aqui, hein? E Neymar entra no campo totalmente recuperado, parece um milagre! E ele está enlouquecendo, driblou um, driblou dois, passou pela caneta, chutou! Jogo do Brasil! Brasil! Nossa, eu estou muito feliz! Depois de muito bate-boca! Isso mesmo, pessoal! O Brasil conseguiu empatar esse jogo! Isso mesmo! Vai, Brasil! Faz mais um gol! Vai lá, Brasil! É a última chance! É, Derminitão! Chuta aí! É gol! Brasil! Gol! É impressionante! E o Brasil consegue virar esse jogo! Brasil 4, Suíça Trans! Olha, Adriana, eu não sei nem como agradecer o que você e a sua pomada milagrosa fez por mim hoje! Ah, Neymar, mas na verdade não precisa me agradecer! Se tiver alguém aqui que você tem que agradecer é a Vivi, ela que teve a ideia! Ah, mas é claro! É isso mesmo! Muito obrigado, viu, Vivi? Graças a você e a sua bela atitude, eu pude voltar a jogar e ajudar o time a ganhar! Não precisa agradecer não, tio Neymar! Ainda bem que eu lembrei dessa pomadinha! E vocês venceram os jogos! Só isso é um grande agradecimento! Olha, Adriana, quer dizer, doutora Adriana, né? Eu gostaria de te convidar pra ser a médica oficial da CBF! O que a senhora acha? Como assim a médica oficial? O Neymar, olha só! Eu não gosto de piadinhas não, tá bom? Não de pegadinhas! Imagina! Depois que o Titi viu o que aconteceu com o meu pé, ele quis saber o que aconteceu comigo e eu contei toda a história! Tinha, que legal! Agora você vai ser médica oficial dos jogadores da seleção! Olha, eu vou te falar! O salário é o melhor possível! A senhora vai ficar milionária! Ai, meu Deus, eu não acredito! Meu Deus, é sério isso? Se eu realmente for a médica da seleção, isso quer dizer que eu vou ganhar muito dinheiro e eu vou ficar muito rica! É sim! Ó, eu falei pra ele e ele disse que já ia redigir um contrato! É porque eu acho que a senhora não vai negar, né? Uma coisa dessa! É claro que não, é claro que não! E aí, Neymar, você conseguiu convencer a doutora a ser a nossa médica oficial? Mas é claro que ele conseguiu! Ela acabou de aceitar! Então tá aqui, ó! O contrato tá aqui e a senhora que quiser pode estar assinando! E ó, só que eu vou te falar! A senhora vai ter que ir em todos os jogos com a gente, tá bom? É claro que eu vou! Eu falei pra você? Ai, eu tô muito feliz, gente! Eu também! Muito obrigada por essa oportunidade! Eu nunca vou esquecer isso na minha vida! Poxa, tia Adriana, eu tô muito feliz por você! Pera que eu não vou poder te acompanhar nas viagens, mas boa sorte! Ué, mas como assim não vai poder acompanhar? Ela não é a sua filha? É, não! Ela não é a minha filha! É, eu... Na verdade, eu conheci ela hoje! Mas olha, Vivi, eu sou uma simples médica! Quer dizer, eu era uma simples médica e não tinha muita condição de te adotar! Mas agora, depois de tudo isso, com esse dinheiro que eu vou receber, eu tenho condição de te adotar! Vai sobrar muito dinheiro! Olha só, doutora! Com o dinheiro que você vai ganhar, você vai poder adotar até 30 crianças se você quiser! É claro, é claro! Vivi, e aí, você aceita ser minha filha? O quê? Eu não acredito! É claro que eu aceito ser sua filha! É claro que eu tô falando sério, né? Você acha que eu brincaria com uma coisa dessas? Assim que a gente sair daqui, a gente vai no cartório já pra agilizar a papelada! Uhul! E o Brasil agora está imbatível, porque nós temos a melhor doutora e uma arma secreta! A pomadinha milagrosa da vovó! E a Vivi pode ser a mascote oficial do Brasil! O que vocês acham? Nossa, não é ideia! Nossa, mas isso é uma ótima ideia!